Fala pessoal, a gente está aqui diante do novo BYD Seal, bora lá conferir mais detalhes? Então a gente vai começar mostrando aqui a dianteira, ele explora realmente muito as linhas esportivas E faz total sentido pela característica dinâmica do carro, de aceleração e tudo mais Então a gente vê aqui, por exemplo, molduras em black piano que fazem uma demarcação visual aqui na parte da frente A gente tem alguns frisos cromados também, faróis em LED E aqui que é o mais interessante, a assinatura dele, ela dá uma sensação de velocidade, de dinamismo muito grande E quando a gente chega realmente para ver o que é essa moldura aqui, a gente nota que ele é realmente uma entrada de ar funcional Ele passa para cá, para a refrigeração, por exemplo, dos freios, ajuda também a tirar um pouquinho a turbulência da caixa de rodas Ajuda bastante na parte da estabilidade em altas velocidades E no caso a velocidade, como a gente também já tinha adiantado, é com ele mesmo Ele faz 0 a 100 em 3,8 segundos e chega aos 210 km por hora limitados eletronicamente É muita velocidade afinal, né? E o capô, ele é bem largo, a gente vai levantar ele depois para vocês verem Que ele tem mais um bagageiro aqui, além do porta-malas lá atrás, né? Então a gente vê que ele tem aqui uma área muito grande, tem linhas que cortam aqui na parte central O logo da B.O.I.D. também se faz presente aqui E o spoiler dianteiro aqui na parte de baixo é de black piano E a gente vê que ele também tem algumas passagens aqui para resfriar radiadores Se você baixar aqui para enxergar, você pode ver que tem algumas colmeias aqui Então isso faz muito necessário para quando você vai precisar refrigerar dois motores elétricos Um que fica aqui posicionado no eixo dianteiro e um no eixo traseiro E com isso o carro vira um carro 4x4 integral, com a tração nas quatro rodas E esse daqui é o contrário do Dolphin, que foi o último lançado E que inclusive, nesse aqui, seria a Foca, porque Sil quer dizer Foca e o Dolphin é o Golfinho Ambos fazem parte da linha Ocean, da B.O.I.D., que eles querem trazer essas alusões a animais que tem a ver com o mar, de certa forma Apesar dessa similaridade, como aqui a gente tem realmente um carro que tem que atender outra proposta Os pneus são pneus mais esportivos, mas ao contrário do Dolphin, que tem pneus mais estreitinhos São pneus chineses que visam apenas a economia, a autonomia para as baterias A gente tem aqui um pneu que une tanto a parte da esportividade quanto a parte do desempenho É um pneu da Continental, ele é da linha Eco Contact, que também ajuda na rolagem, na resistência à rolagem Mas enfim, vamos falar agora das rodas A gente vê que elas têm um visual bem diferenciado, é um visual mais geométrico Tem aqui algumas linhas e diferenças de relevo que ajudam a dar uma sensação maior de efeito 3D Os freios também são muito grandes, as pinças são grandes, tem discos perfurados Ajudam tanto na limpeza dos rotores quanto também na parte de resfriamento E você vai precisar, porque esse carro, pelo menos na cidade, em alguma retomada que você faça Você vai precisar bastante usar os freios, afinal de contas A gente tem uma assinatura aqui também nessa moldura lateral E também mais Black Piano presente aqui para a parte dos espelhos retrovisores Que tem aqui, por sua vez, repetidores de seta E a parte de baixo a gente vê também que ele tem uma soleira em Black Piano bem grande E ele tem aqui alguns detalhes, né, também dão esse efeito tridimensional E junto de algumas curvas, então assim, o carro explora muito esse efeito de velocidade Nas linhas da carroceria, inclusive na linha de cintura dele aqui, né Ela faz uma caída aqui atrás bem interessante Tem um efeito de luz e sombra, então vocês veem que aqui na parte de cima Ele é um pouco mais aceso do que aqui, logo abaixo do friso, desse recorte, né As maçanetas, elas saltam para fora Então se você, por exemplo, com o caos trancado e a chave no bolso Se você aperta o botão, ela salta para você poder abrir Então isso também é outro detalhe bem legal E aqui já puxando para a caída traseira A gente vê que ele também tem mais detalhes aqui para essa moldura de Black Piano E aqui agora, de fato, a gente pode mostrar para vocês a traseira Aqui a gente tem uma moldura que imita uma saída de ar Mas aqui, no caso, não é funcional que nem ali na frente E o desenho das lanternas, a gente pode ver que ele tem um formato bem fluido Tem aqui pontilhados de LED aqui que dão essa assinatura bem diferenciada Um friso na parte central E ela é unificada, né A gente vê que as duas extremidades são unidas por esse friso aqui no meio Onde, inclusive, logo acima a gente vê o que significa BYD É Build Your Dreams ou Construa os seus sonhos em português, né Aqui é o que a gente tinha adiantado, ele tem a inscrição 3.8 Para indicar que ele faz 0 a 100 em 3.8 segundos, né 3.8 segundos E aqui na parte de baixo a gente vê o acabamento do para-choque traseiro Com esses difusores aqui E eles não são tão funcionais para a parte de estabilidade Em altas velocidades, por exemplo Quanto se eles estivessem posicionados aqui embaixo Então é mais uma questão estética, eu diria aqui E o que é bem legal é a parte do porta-malas Então o botão ele é posicionado bem aqui Tem abertura elétrica E vocês podem ver como ele tem uma profundidade bem interessante Aqui as alças, né Elas são embutidas aqui para que não ocorra aquele efeito ruim, né Indesejado de você fechar as malas e bater nas bagagens A gente tem mais um bagageiro aqui na parte de baixo Inclusive a gente tem mais uma alça aqui Que a gente pode mostrar alguns recursos aí de, por exemplo, selantes Entre outros equipamentos Já que esse carro não conta com step E o fechamento também ele ocorre de forma automática Só você apertar o botão e ele fecha Eu vou até conferir uma coisa Hoje em dia tem carros que tem esse recurso Que é de você chutar embaixo, né Se você está com algumas bagagens Vamos ver aqui Não, ele não tem No caso eu tenho alguns rivais dele que tem Eu acho que o próprio GWM é um bom exemplo E como o bagageiro aqui não faz nem um pouco de falta A gente vai mostrar que ele tem mais um ali Quando a gente vai abrir o capô No caso eu vou até, pelo mamãe que eu tinha visto Segurar um pouco aqui E ver se agora ele consegue abrir Porque ele não tem nenhum tipo de alça Ou alguma maçaneta aqui na parte de baixo Então você só faz essa abertura dessa forma Tem que segurar um pouquinho ali a mais Aqui a gente vê que ele tem uma cobertura, né Com a inscrição BYD E uma alça para você puxar E você ver mais esse bagageiro aqui Então está tudo escondido na parte de baixo A gente só tem alguns locais aqui Para você poder abastecer com água ali Para o para-brisa Aqui você tem o reservatório do fluido de freio, por exemplo Mas o resto você vai ter que tirar essa capa para acessar De todo modo é também um visual bem interessante, eu diria, né E agora finalmente no interior do BYD SEAL E a gente vai ver aqui o que ele tem de diferença Em relação aos outros até, por exemplo, da BYD E vocês podem acho que já de cara ver algumas coisas, né Ele aposta muito nas linhas fluidas mais uma vez Aqui no caso do console a gente vê Como se fosse até a silhueta de um violão, por exemplo, né Então ele tem aqui curvas bem interessantes A gente tem dois carregadores de indução A manopla aqui que é feita de um cristal A gente tem todos os modos concentrados aqui na parte central, né Ele tem também um desenho interessante Você pode selecionar modos de condução Mexer aqui na regulagem do volume, ar-condicionado Que você puxa um atalho ali para a tela A gente tem também alguns grafismos aqui Então linhas que também dão uma sensação maior de requinte Efeitos tridimensionais, linhas azuladas aqui Tudo muito bem trabalhado, eu diria, né Mais desses detalhes presentes ali, por exemplo, no painel dianteiro No caso, a gente vê que todo esse revestimento aqui lateral é de couro alcântara Na parte de cima é couro mesmo, normal Mas é um couro de excelente qualidade Aqui na parte de baixo a gente vê isso se repetindo mais uma vez O sistema de som é assinado pela Dynaudio Então realmente é um sistema de som bem interessante Reforça bastante a qualidade acústica E os bancos, eles têm todo um trabalho aqui Losangular com as costuras É um banco perfurado que inclusive tem função de aquecimento e de resfriamento Tem abas aqui bem interessantes para te segurar nas curvas No caso ele é um banco esportivo E vocês podem ver isso aqui da parte traseira A estrutura dele é bem firme, bem rígida, né Tem ombreiras aqui bem largas Então a gente está falando realmente de um sedã esportivo, né Não só pela potência, mas por todos esses atributos essenciais para uma boa dirigibilidade Inclusive vocês vão ver depois ao volante Que a ergonomia também é excelente, é excepcional Não tem o que melhorar Porque você pode fazer um ajuste bem preciso da dirigibilidade A posição que você fica aqui ao volante é muito boa Daqui a gente pode ver também que ele tem Head Up Display, né Ali na frente Aqui a gente tem uma tela de 12 polegadas E ela tem aquele modo rotativo, né Se você aperta esse botão aqui no meio Ela pode ficar vertical ou horizontal Se eu quiser tirar desse modo aqui agora E esse modo vertical é até bom Quando você vai, por exemplo, ver um GPS, né Para você ter uma distância maior do mapa Para você enxergar Você pode usar esse modo também por esse botão aqui no volante, né E é um volante multifuncional Que mais uma vez tem aqui algumas linhas mais fluidas, mais curvas Tem uma base achatada Molduras de Black Piano A gente também tem essa tela aqui ao centro, né Ele mostra também a parte de regeneração das baterias Além das informações de viagem E o que é bem legal, depois vocês vão ver Você pode dirigir o carro com as telas aqui ligadas Então mesmo com o carro em movimento Eu posso deixar essa tela frontal Para ver de repente se tem algum objeto na parte de baixo Aqui a gente tem uma câmera traseira Que a gente pode ver aqui a produção, por exemplo Tem câmeras laterais Câmera frontal ampliada Câmera traseira ampliada E aqui a gente tem outro modo Que além de ter a visão 360 Como se fosse um drone, né A gente pode ver também as extremidades do carro Então se eu quiser parar numa guia, por exemplo Eu posso não ralar a roda Jamais usando essa tela Ainda que o local, sei lá Esteja muito escuro Ainda que a guia tenha alguma irregularidade Que sai ali por meio da rua Então é muito interessante Você tem essa possibilidade de voo por instrumentos Por assim dizer O teto solar aqui Ele é panorâmico E ele vem até aqui Atrás Até o último pedacinho de teto aqui Então a área visível do carro Fica muito boa Eu estou tentando ver, sei lá Se eu pego algum ângulo interessante para vocês Então fica bem legal Você poder ver o céu ali Mais das árvores, por exemplo Muito interessante Todas as luzes do interior são touchscreen Então é só você clicar na lente delas E elas acendem e apagam E a gente agora está no espaço traseiro O túnel central ele é inexistente Então espaço para as pernas, para os pés aqui É assim, é irretocável Melhor impossível, né Aqui sobra muito espaço para as laterais Então você pode acomodar três adultos aqui Com muita tranquilidade Se eu sou ocupante atrás de mim mesmo Também E os bancos eles têm uma inclinação um pouco maior Então você fica um pouco inclinado Um pouco deitado aqui Fica bem confortável A viagem para a segunda fileira aqui E a gente também tem um porta-objetos aqui Com porta-copos Bem legal Por sinal temos aqui portas de carregamento para smartphones Porta-objetos Saída de ar traseira E o acabamento Como era de se imaginar Aqui atrás Se mantém em relação ali à dianteira Então a gente não tem diferença de qualidade Em canto nenhum do carro Junto aqui de um friso cromado Mais uma vez aqueles grafismos Tridimensionais Costura Então é um ambiente realmente premium É comparável com o de carros mais caros A gente também já fez reportagens no All Carros Falando sobre como que os chineses conseguem entregar Tanto por menos Por tão pouco Relativo ao quanto eles entregam Isso aí certamente é uma pedra no sapato De toda a indústria automotiva Aqui no Brasil Que agora vai ter que lidar com fenômenos como esses E agora a gente vai dar a partida No B-Wade Seal Aquelas câmeras que eu tinha falado para vocês Eu vou demonstrar agora Quando você vai querer, por exemplo Não ralar a roda numa guia Então aqui tem uma guia Você pode ver o limite dela Tanto aqui nessa câmera drone 360 Quanto aqui nessa que mostra exatamente O canto, no caso aqui A parte mais limítrofe aqui da roda E o legal também Independentemente de se você está chegando com a dianteira Ou com a traseira perto de algum objeto Alguma coisa Você pode ver qual é a distância exata em centímetros Então no caso aqui, por exemplo Ele está medindo 55 centímetros Até aquele portão ali Fora que você também pode mais uma vez Regular aqui O ângulo que você quer ver Enfim Muita função que você pode explorar Inclusive ao dirigir Você pode deixar aqui, por exemplo Uma câmera frontal E deixa assim e vamos embora Você fica com a câmera frontal aqui Para ver, sei lá, alguma coisa Mais na parte de baixo Ou sei lá Na câmera traseira Se você tem um pouco de preguiça De usar os espelhos Mas nunca é para deixar de olhar os espelhos Você pode também querer olhar Por instrumentos aqui Então é tudo muito interessante Mas agora a gente vai falar realmente Do que importa Como você se sente de fato Ao volante do carro A posição de dirigir Ela é muito precisa Você consegue encontrar A ergonomia perfeita ao volante Então você tem bastante precisão É muito intuitivo É muito natural A dirigibilidade desse carro Então ele é um sedã Como você espera que ele seja O isolamento acústico também É muito bom A gente só consegue ouvir um pouco Daquele zumbido Que é emitido para fora Porque todo carro elétrico Tem que ter por lei ali Alguma coisa que sinalize Que você está chegando Porque senão você fica inaudível Para os outros E a empunhadura do volante é legal Então é um volante mais grosso Então você tem muita precisão Muita firmeza É um volante bem leve também Você pode ver que Com o dedo a gente pode esterçar Uma coisa que a gente não comentou Foi que no caso ele carrega Segundo a marca De 30% a 80% de carga Em carregadores rápidos Em 27 minutos Outra função também É que ele consegue ler A velocidade da via No caso ele leu ali Uma placa de 20 E eu estou aqui a 25, 30 Então ele está insistentemente Falando para eu diminuir A velocidade Mas aí eu vou só deixar Os carros atrás passarem Porque essa via aqui Não é de 20 exatamente Ninguém está a 20 por hora É uma rua aqui Mais de bairro assim A galera anda a 30 Mais ou menos Então eu vou deixar O pessoal passar Para eu andar a 20 E respeitar o que o carro Quer que eu faça aqui Mas enfim Se você for pegar aqui O que o computador de bordo Está dizendo Eu toquei com 88% De carga restante E ainda tem 450 km Para rodar Isso porque eu estou fazendo Alguns testes também Acelerando mais rapidamente No modo esporte ativo Por exemplo Que é o modo que a gente está agora Porque já já Vou demonstrar a aceleração Para vocês Então ele acaba reduzindo Um pouco a estimativa Na expectativa de carga Para os próximos km Se eu colocasse no modo eco Esse número ia subir Então faz sentido mesmo Em função da dirigibilidade Aquilo que o círculo WLTP indica De 570 km E agora a gente pode demonstrar Para vocês melhor A aceleração No caso ele faz Era 103.8 segundos Então é bastante coisa Vocês podem ouvir Todos os objetos Dentro do carro Indo forte Para a parte traseira Ali dos bagageiros Enfim Não é por menos Que a gente consegue Sentir essa aceleração toda Digna mesmo De um carro esportivo É isso aí pessoal Esse foi o BYUG Seal E vocês vão poder Confirir mais detalhes Tanto de impressões ao dirigir Quanto de especificações técnicas Na editoria de carros do UOL Onde inclusive Esse vídeo estará inserido Então como sempre Não deixe de acompanhar a gente Muitíssimo obrigado pela atenção E fortíssimo abraço Muitíssimo abraço Muitíssimo abraço Muitíssimo abraço Muitíssimo abraço